Hoje, o que está marcado, por exemplo, essa gestão do Salgado, é o seguinte, ela já é derrotada. A gestão do Salgado vai levar agora o troféu, a pior gestão da história do Vasco, dois rebaixamentos, coisas assim que você vê, é isso que marca o resultado de uma gestão. Não marca o resultado, você não vai pegar na história que, por isso que eu falo, essa galera que está hoje, ela tem que ser expurgada politicamente, expurgada porque os caras acham que, olha, não, vamos acertar as contas. Cara, o Flamengo continua devendo, todos os grandes clubes continuam devendo e estão disputando o título, estão disputando e ficar com esse discurso de que daqui cinco anos ninguém está lembrando mais, o pessoal está lembrando o seguinte, o fracasso que foi a gestão. A história não perdoa. Hoje, o que está marcado, por exemplo, essa gestão do Salgado, é o seguinte, ela já é derrotada. E digo por quê. E digo por quê sem medo de errar. Ano que vem, nós vamos disputar só o Campeonato Estadual. Eu estou vendo aí o Walter, a Carol, um abraço para todos aí, um grande abraço aí. Bom que vocês estão aí acompanhando a gente, qualquer coisa puxa a orelha. Aí, se a gente for analisar, desculpe que eu estava falando, Duca, eu parei aqui para ler o coisa aí. E um pouquinho do Muv, no contexto. Sim, do Muv, mas eu já estava chegando. A gestão de hoje. A gestão de hoje do Salgado, que o Salgado, veja só, o Salgado, ele é candidato em 1900, salvo engano, ele foi candidato em 1997, isso, nós chegamos a apoiar ele, 2007, não é? Isso? 97, é. 97, me lembro que nós apoiamos ele. O Campeonato Presidente. Aí foi uma junção e tal, mas assim, aí ficou aquele tipo, não, ele poderia ser um grande presidente. Tá bom, aí ele agora é o presidente e é desmistificado, né? Porque acabou você, qual é o resultado ano que vem, que o máximo que você vai ter? Você vai ter, no máximo, disputa do Campeonato Estadual e, no máximo, subir, que é uma obrigação, né? Pode ser que tenha torcedor, claro, vamos comemorar, vamos ficar felizes que o Vasco volta para a primeira divisão, mas nós não podemos comemorar títulos de segunda divisão. Eu sou dessa tese com clareza, né? Eu também. É, eu não vou pegar meu carro para ficar buzinando, voltamos, como se a gente fosse o terror. Ué, agora vocês estão ferraria que tem torcedor que... Ainda mais pela segunda vez consecutiva, né, cara? Aí que não dá para comemorar mesmo. É, e aí o que acontece nesse aspecto, você vai ver o seguinte, dois anos, o último ano do mandato dele, ele vai entrar para o último ano, que aí pode ser que ele esteja na... a gente torce que esteja na Série A, mas na época da eleição não tem nada definido, ou seja, o máximo que ele pode ganhar aí é um estadual aí, pode implicar aí um estadual, ganhar um estadual, que isso já na história do Vasco das últimas, recentemente, nenhuma gestão que ganhou só o estadual, ela consegue se reposicionar perante o quadro social. E aí